Oh, tá me ouvindo aí? Escuta o que eu tô falando, hein? Guarda esse nome pra você, DJ Nataliba Eu gosto de bandido, eu gosto de bandido Tatuado, moreno, que botou a pessoa na minha cara e disse que vai me matar Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Ela gosta de bandido e o buraga faz assalto Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Joga as pernas pro alto, DJ vai tipo o caralho Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Cara de bandido, cavanhaque e tatuagem Avisa pós patricinha da alta sociedade Que hoje o moroto abaixo pelas senta Tenta com vantagem Hoje tá suave pelas senta com vantagem Hoje eu tô boladão e puto, hoje eu tô malvadão Cheio de tesão Pataca, 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 pataca no porcentão Pataca, 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 pataca no porcentão Eu gosto dos bandidos Eu gosto dos bandidos Tá me ouvindo aí? Tatuado, moreno Que bota a caixa na minha cara e disse que vai me matar Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Ela gosta de bandido e o buraga faz assalto Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Joga as pernas pro alto o DJ vai tipo o caralho Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Joga as pernas pro alto que eu penetro o meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Cara de bandido, cavanhaque, tatuagem Avisar pós patricinha da alta sociedade Que hoje o moroto abaixo pelas senta Hoje tá suave pelas senta com vantagem Hoje eu tô boladão e puto, hoje eu tô malvadão Jogar as pernas pro outro que eu penetro meu caralho Jogar as pernas pro outro que eu penetro meu caralho Jogar as pernas pro outro que eu penetro meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Jogar as pernas pro outro que eu penetro meu caralho Ela gosta de bandido e o DJ faz assalto Jatana Pikagor